Nenhum homem é uma ilha. Essa frase do John Donne talvez você já tenha lido, ouvido em algum lugar. E à medida que a gente vai vivendo, os dias vão se passando, ela vai fazendo cada vez mais sentido. A existência do outro é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa filosofar sobre isso. Bem-vindos ao vocabulário filosófico. No vídeo de hoje, a letra O. E a palavra Outro. Não estar sozinho no mundo faz muito sentido para que a gente pense sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Portanto, quando a gente percebe que não está sozinho no mundo e que existe o outro, isso implica no nosso pensamento ético. Só existe pensamento sobre a ética, sobre a moral, sobre o comportamento humano, porque existem outras pessoas no mundo. Talvez se você estivesse sozinho na existência, muito provavelmente você não ia pensar sobre se você deveria ou não fazer algo, se era certo ou errado pensar alguma coisa, se você poderia ou não fazer alguma coisa. Então o Outro me obriga a pensar não somente sobre mim mesmo, mas também sobre as minhas ações, atitudes, pensamentos, vontades. No latim, a palavra Outro é Alter. Alter gerou na língua portuguesa a palavra Alteridade, que significa que em linhas bem gerais e breves, a preocupação com o Outro, a disposição de sentir empatia pelo Outro, de se dispor ao Outro. Nesse viés, a filosofia então não faz sentido somente no pensamento sobre o si mesmo. Então não posso mais ficar pensando somente em mim. O Outro faz com que a filosofia se expanda, não mais só sobre o pensamento do quem sou eu, mas para o que é ou quem é o Outro. Quando eu penso sobre mim mesmo, eu sou chamado ao pensamento sobre a individualidade. Quando eu penso sobre o Outro, esse pensamento me expande para a humanidade. Então o Outro faz com que eu deixe a individualidade e eu alcance a humanidade. Nesse vídeo, eu quero trazer dois pensamentos inicialmente opostos sobre a interpretação do Outro. Primeiro a gente vai falar sobre Levinas, esse filósofo contemporâneo que pensou a existência do Outro, as relações do ser humano com o Outro, a partir de um contato com os filósofos da fenomenologia, mas também a partir dos horrores da guerra. O Levinas vai dizer que o Outro se apresenta para nós a partir de um conceito que ele chama de rosto. O rosto não é somente aquilo que esteticamente o Outro apresenta para você, a aparição estética ou facial do Outro para você. O rosto é a imposição existencial do Outro em relação a você. Portanto, toda vez que você percebe-se no mundo, imediatamente também você percebe-se não sozinho. O Outro se impõe enquanto existente para você. Essa imposição, ela é percebida pelo campo da sensibilidade. E aí, a existência do Outro passa a ser para você uma epifania, uma manifestação, um aparecimento. Esse aparecimento do Outro em nossas vidas, ele vem acompanhado de um pedido, um forte apelo ético. Eu preciso, por causa que o Outro existe, ser responsável. Então as minhas atitudes, elas não podem ser qualquer coisa. Elas precisam agora ser tomadas a partir de uma medição de que não estou sozinho no mundo. O Outro, portanto, passa a ser quase uma régua dentro das minhas atitudes. O Levinas vai dizer que o Outro, inclusive, me lembra, me recorda das minhas obrigações de eu. E a primeira obrigação do eu é universal. Ela é a seguinte, não matarás. O matar aqui não é somente dominar, aniquilar, fazer com que o Outro desapareça. Mas esse matar, ele alcança vários âmbitos linguísticos. Eu não posso apagar o que o Outro diz. Eu não posso apagar o que o Outro deseja. Político, eu não posso apagar os anseios, os direitos do Outro. Eu não posso apagar a capacidade cognitiva do Outro. Eu não posso apagar o direito dele ser, de exigir, de se tornar, de manifestar-se no mundo. O rosto para Levinas, e aí se explica porque ele abandonou a fenomenologia, não se baseia apenas na aparência, como eu já disse. Ele é muito mais amplo. Esse rosto, ao contrário de ser fenomenológico, ele revela a essência. Ele amplia o ser, porque ele me obriga a não enxergar somente aquele ser enquanto um ser fechado, mas um ser aberto, dentro dos seus desejos de coração, de pensamento, de projetos, de plano, aquilo que ele é e também aquilo que ele pode ser. Nesse sentido, numa totalidade, o rosto não pode ser compreendido, englobado, fechado, num conceito nem visto e nem tocado. Mas ele sempre será uma responsabilidade nossa. Para isso, o Levinas traz a lembrança da história contada na Bíblia, no Gênesis. Quando Deus chega para Caim e pergunta, onde está o seu irmão? Caim responde de forma arrogante, dizendo, ué, não sei, por acaso eu sou o guarda, o responsável por ele? E aí, nessa resposta, é que vem a implicação ética do rosto. Sim, nós somos responsáveis pelo outro. Por isso que a divindade questiona Caim, porque ele era, sim, o responsável por seu irmão. Era ele que deveria responder onde ele estava. E, naquele caso, Deus sabia que Caim já tinha burlado a regra universal, que era o não matarás. Uma outra coisa que se pode dizer também da ética em Levinas, é que ela não é principialista. Não existem outros princípios universais que se imponham em todas as relações. As relações é que vão ditar os princípios. É no encontro com o outro é que eu entendo suas necessidades, minhas limitações e as minhas potencialidades também. Assim, não é um contrato ou uma exigência de reciprocidade, mas é um nascimento natural do entendimento de que eu não estou sozinho e de que existem outras individualidades na minha vida. Mas o outro nunca será um horizonte sempre próximo. À medida que eu me aproximo, que eu avanço na vida, o outro vai também se manifestando no rosto. O outro filósofo que eu quero trazer aqui é o Sartre. O Sartre também é um filósofo do século XX e ele vai pensar a existência do outro de uma forma um pouco diferente. Ele vai dizer o seguinte, Quando o outro se apresenta para a minha existência, ele não vai ampliar a minha existência. Muito pelo contrário, ele vai limitar. Porque quando eu percebo que eu não estou sozinho, eu percebo que a minha liberdade e as minhas vontades têm uma barreira. Um lugar em que elas têm que ultrapassar, ocupar ou até mesmo regredir. O Sartre também vai falar de responsabilidade. O outro também faz com que eu entenda que eu tenha responsabilidade. Mas essa responsabilidade no Sartre, ela é praticamente desesperadora. Porque ela me lembra que a minha liberdade, e por isso as minhas escolhas também, não são inconsequentes. Eu preciso arcar com as consequências do que eu decido, porque existe o outro. E esse outro são outros seres para si. Se você quer entender um pouco mais sobre o Sartre, tem vídeo aqui no card para você fazer um complemento ao que eu estou dizendo agora. Se são outros seres para si, então isso também gera angústia. Enquanto o Levinas vai dizer que o outro se apresenta pelo rosto, o Sartre vai dizer que o outro se apresenta pelo olhar. É o olhar do outro que me define, que me violenta. Quando o outro olha para mim, ele praticamente me define, me objetifica, me fecha dentro de um conceito. E isso me desespera, porque eu percebo que eu tenho fundamento de mim mesmo, fora de mim, no outro. E é pelo olhar do outro é que eu entro em parafuso, porque eu percebo que, se eu posso ser definido por algo fora de mim, por um olhar de outro, eu praticamente me aproximo, retorno ao ser em si, um objeto fechado. Uma outra característica que essa convivência com o outro traz, é a dimensão do inferno. Essa ideia o Sartre traz no livro dele, que é uma peça de teatro chamada Entre Quatro Paredes. Ali, ele trabalha a ideia de que o outro não só me define, mas também ele se torna um empecilho para as minhas vontades e decisões. Quer ver o exemplo? Você está fazendo uma prova para um concurso que tem somente uma vaga. Você passa em segundo lugar. Se o outro que passou em primeiro não existisse, muito provavelmente você estaria naquela vaga. Então a existência do outro limitou a sua. Quando você está afim de alguém, e existe um outro ser que também gosta dessa pessoa, você pensa, ah, se não fosse aquele outro, eu teria mais chance. Está vendo? Eu poderia aplicar esse exemplo em vários lugares. Quando o outro, ele limita a minha existência. Aqui vale até aquela máxima de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou seja, duas vontades também não podem ser realizadas sob o mesmo objeto, ao mesmo tempo, de uma mesma maneira. Quando o Levinas nos convida a olhar o outro numa abertura de entendimento existencial, o Sartre nos convida a olhar o outro num fechamento de um entendimento existencial. Por hoje é só. Eu quero te convidar a curtir o vídeo, se você gostou do conteúdo. Me ajude a divulgar esse conhecimento para muitas pessoas que gostariam de ouvir o que eu estou falando aqui. Divulga esse vídeo no grupo do WhatsApp. Eu peço também que você se inscreva no canal, se você é novo por aqui, deixa algum comentário. Vamos conversar aqui embaixo. E nós nos vemos no próximo vídeo.